Agora diferente você não me quer mais E nada que eu te diga vai te fazer voltar atrás O errado sou eu, o vacilo foi meu E como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Agora diferente você não me quer mais E nada que eu te diga vai te fazer voltar atrás E nada que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Puxa DJ chumou Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Eu vem aqui, farrinha aqui, cairo cheio da água Tamo junto, tamo junto Essa menina é treinada, ela é um sedução Já tá causando tumulto na frente do paredão É foda quando ela desce com um caralho e sapadinho Fico louco quando ela vem na onda Essa menina é treinada, ela é uma sedução Já tá causando tumulto na frente do paredão É foda quando ela desce com um caralho e sapadinho Fico louco quando ela vem na onda Agaixa, 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 toma, 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 toma Essa menina é treinada, ela é uma sedução Já tá causando com burro na frente do paredão É foda quando ela desce com o cara do safadinho Fico louco quando ela vem na onda Essa menina é treinada, ela é uma sedução Já tá causando com burro na frente do paredão É foda quando ela desce com o cara do safadinho Fico louco quando ela vem na onda Agacha, 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 agacha Toma, 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 toma Agacha, 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 agacha Toma, 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 vem Toma, 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 gacha, 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 toma, toma, vai A mata se desce, este andando o paredão, paredão Mara da Clube, tamo junto, tamo junto Vai, paredão calcinha, paredão espinho do sítio de Macaúma, tamo junto Vai, escopo, forrozeiro Bora, Xandinho, divulgações, ASCDs, decola, CDs, tamo junto, tamo junto Todos os CDs do pré-gen, vai É o nome de Márcio Ramiro É o nome de Leneu, vamos, Amaral, tamo junto Acordei, já olhei seu status novecentas vezes Só pra saber como é que você tá Eu sei que é da ex, você posta o que quiser postar Mas na verdade fico meio preocupado Só que do nada posto um novo namorado Não tô preparado não, pra essa dor no coração Será que tá curtindo, indo pro cinema, minhas indiretas já não tem o mesmo efeito Como é que tá sem mim? Como é que tá sem mim? Será que me esqueceu? Ou deu do mesmo jeito que eu? Porque na minha barra de pesquisa O seu nome é o mais procurado Primeiro da lista, carro a saudade Será que encontrou outra na tarde? Que tá fazendo tudo o que eu fazia Deus me ajuda, como é que eu faço essa agonia Atega, barbearia, Malvinas, tamo junto Tamo junto Passo, adesivos, Luiz Carlos, adesivo Marcos, conceito, Jamila e Luna, história, tamo junto TLS, divulgações, tamo junto Acordei, já olha o seu status, novecentos e seis Só pra saber como é que você tá Eu sei que é da ex, você posta o que quiser postar Mas na verdade, tô meio preocupado Só que do nada posto um novo namorado Não tô preparado não, pra essa dor no coração Será que tá curtindo, indo pro cinema, minhas indiretas já não tem o mesmo efeito Como é que tá sem mim, como é que tá sem mim Será que me esqueceu? Conta duas, morreu e eu Porque na minha barra de pesquisa O seu nome é uma procura Primeiro da lista, carro a saudade Será que encontrou outra na tarde? Que tá fazendo tudo o que eu fazia Deus me ajuda, como é que eu faço essa agonia Porque na minha barra de pesquisa O seu nome é uma procura Primeiro da lista, carro a saudade Será que encontrou outra na tarde? Que tá fazendo tudo o que eu fazia Deus me ajuda, como é que eu faço essa agonia Só equipos verdade de missão velha Equipo na venta, mojou Equipo crime, equipos puni, farra A mina na favela Paquete de ômega se virou minha cinderela Isabela A mina na favela Paquete de ômega se virou minha cinderela Isabela Paquete de ômega se virou minha cinderela Paquete de ômega se virou minha cinderela Mas eu só olhei pra você, o medo se ativa, contigo fui conversar, mas tudo frio no mês de abril e a gente Na primeira viagem, futuro indo se ver, em gamadão tinha várias horas, mas eu só olhei pra você O medo se ativa, contigo fui conversar, mas tudo frio no mês de abril e a gente A mina da favela, pra grande de um ômega se virou minha cinderela, Isabela A mina da favela, pra grande de um ômega se virou minha cinderela, Isabela A mina da favela, pra grande de um ômega se virou minha cinderela, Isabela A mina da favela, pra grande de um ômega se virou minha cinderela, Isabela Vai, 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 o Washington do Paredão, vem O Pássaro Rápido, estamos juntos, é Avatar CD Marca os conceitos, já menino no Store, tamo junto Vai, 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 o Paredão é você, é Na primeira viagem, futuro lindo de ver, em gamadão tinha várias horas, mas eu só olhei pra você O medo se ativa, contigo fui conversar, mas tudo frio no mês de abril e a gente Na primeira viagem, futuro lindo de ver, em gamadão tinha várias horas, mas eu só olhei pra você O medo se ativa, contigo fui conversar, mas tudo frio no mês de abril, vem A mina da favela, pra grande de um ômega se virou minha cinderela, Isabela A mina da favela, pra grande de um ômega se virou minha cinderela, Isabela A mina da favela, pra grande de um ômega se virou minha cinderela, Isabela A mina da favela, pra grande de um ômega se virou minha cinderela, Isabela Vai, Paredão, Água, Centro e Arthur, Amaral e Amaral, tamo junto A balu digital, capta a vida, a mídia, tamo junto, tamo junto J.F. Paredão de Jardim, tamo junto, hein Vai, Paredão dos Remédios de Bubi, Pernambuco Bastido Jonas Henrique, Jonas Segundo, tamo junto Se você pensa que pode me contar com essa conversa, você tá certa Se você pensa que pode me usar com esse seu corpo Cê torinou e cê imaginou Que eu ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha que pra vida toda eu quero só você Acertou na busca, bebê De aqui bater de mão, beijarão, meu coração Acertou na busca, mozão Se acha que pra vida toda eu quero só você Acertou na busca, bebê Acha que bater de mão, beijarão, meu coração Vamos com a mozão Se você pensa que pode me contar com essa conversa, você tá certa Se você pensa que pode me contar com essa conversa, você tá certa Se você pensa que pode me usar com esse seu corpo Se acha que pra vida toda eu quero só você Acertou na busca, bebê Acha que bater de mão, beijarão, meu coração Acertou na busca, mozão Eu posso ser um mestre sem bídeos Chega, tamo junto, tamo junto A equipe eu tô comprando é bom, tamo junto Pasto, galeguinho da mídia do Caldas Parceiro, é sem abril, tamo junto Tamo junto Vai, nós vamos lá, tamo junto Se dá assim com menos, vem No Barcelona, Pitácio, Macadinho, São Jorge, tamo junto Bora, Flávio, Grato Fabrício, Macé, Produções e Eves, tamo junto Ela tem cara de santinha e de santinha não tem nada Ela vai sentar, vai sentar na vara Ela vai sentar, vai sentar na vara Ela vai sentar, vai sentar na vara Ela tá doida, tá virada, só tomando Tá doava na balada, rebolando Encantou numa sentada Ela vai sentar, vai sentar na vara 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 Ela vai sentar, chama, chama, vem Sucesso e o parceiro de um vaqueiro, tamo junto Parceiro que fala em Produções, tamo junto Bora o Matheus da Minja, tamo junto Marcos Conceito Ela tem cara de santinha, de santinha, não tem nada Ela vai sentar, vai sentar na vara, ela vai sentar Vai sentar na vara, ela vai sentar Vai sentar na vara, ela vai sentar Tá na balada, rebolando, encantou no ar Sentado ela vai sentar, vai sentar na vara, ela vai sentar 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 Vai, vai, rasga Pra tua amaral, parei no aguacente, tamo junto, hein Parei, TIAJF, tamo junto, hein Eu tô mal, tô tão mal, depois que ela se foi TIAJF me deu fama de burro, comprei casa e chovado, bebê Eu sonhei pra viver normal, não levanto nem pra tomar banho No trabalho eu acabei lagando, e os boletos insistem chegar A luz tá pra faltar, sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cragudo, eu vou fumar nesse seu coração De pé já não é que eu vendo tudo, e se eu virar manguaça Eu vou pegar nesse seu coração, de gelo e tomar com taxa Se eu virar cragudo, eu vou fumar nesse seu coração De pé já não é que eu vendo tudo, e se eu virar manguaça Eu vou pegar nesse seu coração, de gelo e tomar com taxa Se o vício não matar, saudade mata Tô mal, tô tão mal, depois que ela se foi TIAJF me deu fama de burro, comprei casa e chovado, bebê Eu sonhei pra viver normal, não levanto nem pra tomar banho No trabalho eu acabei lagando, e os boletos insistem chegar A luz tá pra faltar, sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cragudo, eu vou fumar nesse seu coração De pé já não é que eu vendo tudo, e se eu virar manguaça Eu vou pegar nesse seu coração, de gelo e tomar com taxa Se eu virar cragudo, eu vou fumar nesse seu coração De pé já não é que eu vendo tudo, e se eu virar manguaça Eu vou pegar nesse seu coração, de gelo e tomar com taxa Se o vício não matar, saudade mata Não é que eu vendo tudo, e se eu virar manguaça Do que eu vendo tudo, e se eu virar manguaça Varela no luto, crede ar, tamo junto, né Adilme Vai, Baredão, super pop Mostra do The Predições, para o lugar e do celular, tamo junto Baredão, Malhada, clube, tamo junto, hein Fui no supermercado, comprei piqui feijão Chegando lá, perguntei onde as mulheres do piquitão Fui no supermercado, comprei piqui feijão Chegando lá, perguntei onde as mulheres do piquitão As mulheres tão lá em cima e os piquis Piqui tá no chão, piqui tá no chão Piqui tá no chão, piqui tá no chão Vai, vai, vai Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Vai, no swing Piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão, piquita no chão Joga no swing, vem Consegui junto, sai, hein Minha nome de maço, Ramiro Vai, parede a bactéria Fui no supermercado, comprei o peito da mulher do piquetão Fui no supermercado, comprei o peito da mulher do piquetão As mulheres tão lá em cima e os piquis Piquita no chão Piquita no chão Piquita no chão Piquita no chão Joga vem Sucesso farra do A.S. Meu parceiro amandegado, tamo junto, tamo junto É nome de Passo Ramiro Mais uma nossa Eu digo de segunda a sexta O visto da sábado e domingo que eu quero parrear E de segunda a sexta O visto da sábado e domingo que eu quero parrear Vamos chamar a galera pra fazer um arrastão Vamos dar cachaça, mulher e paredão Vamos chamar a galera pra fazer um arrastão Vamos dar cachaça, mulher e paredão O único problema É o meu pai Disse que o carro e o paredão não dava mais O único problema é o meu pai E disse que o carro e o paredão não dava mais E vai mamãe, me dá dinheiro pra gastar Se papai não me vaca, mamãe vai patrocinar Se papai não me vaca, mamãe vai patrocinar Se papai não me vaca, mamãe vai patrocinar E vai mamãe, me dá dinheiro pra gastar Se papai não me vaca, mamãe vai patrocinar É pensar em mim, é pensar em mim É o meu pai Parcero Pedro, tamo junto, tamo junto De segunda a sexta O visto da sábado e domingo que eu quero parrear E de segunda a sexta vou estudar Estava com um amigo que eu quero parirar Vamos chamar a galera pra fazer um arrastão Homem da cachaça, mulher e paredão Vamos chamar a galera pra fazer um arrastão Homem da cachaça, mulher e paredão O único problema é o meu pai Disse que o carro é paredão, não dava mais O único problema é o meu pai Que disse que o carro é paredão E vai mamãe, me dá dinheiro pra gastar Se papai não me banca Eu digo vai mamãe, me dá dinheiro pra gastar Se papai não me banca, mamãe vai patrocinar E vai, e vai, ai Se papai não me banca, mamãe vai patrocinar E vai mamãe, me dá dinheiro pra gastar Joga no suinho Tchau, tchau, tchau É diferente É diferente Pássaro Leandro, divulgações, tamo junto, hein Fabrício Macedo, Fabrício Macedo Pássaro Jonas Henrique, tamo junto, hein Tupaceiro Pelo do Grau, Felipe Clemente, tamo junto, hein? Tupaceiro de Lange, Arajara João Macé, divulgações Bora, pareidão os primos, pareidinho, bactéria Esse seu coração frio, beijo quente Tá dando choque, pé, pô, na gente Ontem esquenta, esfria, nosso clima varia Já, já, por doente E sempre que o sol, no outro prédio Cidade, porro, que é brilho, sai da frente E o que está presente, ela sempre vem Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem amor Ou a gente congela, pega a flor Deixe o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem amor Ou a gente congela, pega a flor Deixe o gelo da Europa pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Bora galeguinho do Fiat, treme, treme, tamo junto Adesão do céu, tá robozinho Bora, minha equipe bebida nova E esse seu coração que eu vejo quente Tá dando choque, pé, pô, na gente Contra a pesquenta, esfria, nosso clima varia Já, já, já tô doente E sempre que o solta, o outro presente Se um tá de boa ou quer briga, sai da frente E eu quis estar presente e ela sempre vem Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela, pega fogo Deixa o gelo da Europa no outro dia Prefiro o seu calor na Bahia E se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela, pega fogo Deixa o gelo da Europa no outro dia Prefiro o seu calor na Bahia Lava Jato, do Didi, no Sítio, Lagoa Lava Jato, JR, o parceiro Jackson, Rodríguez, tamo junto O parceiro Xenha Fala, tamo junto A Fala da CD Essa é nossa, é mais um da máquina de composições Bora, Texel, o parceiro Adriano, tamo junto A Fala da CD Bora, meu maestro nas teclas Já tentei te esquecer Mas no silêncio só me vem você E pra completar as fotos no meu quarto Cheiro e o calor do seu primeiro abraço Tudo faz lembrar você O nosso primeiro beijo ao amanhecer O banho pra aletar Nossa saída do trabalho Sei que não vou aguentar Voltar pra casa mais um dia sem você do lado Não consigo entender Se o destino nos uniu porque estamos separados Vai percentual Vá O parceiro Paulo Gabriel, tamo junto Bora,erson e Gabriel Bora, Lucas elo experiencing do Caldas, tamo junto Já tentei te esquecer, mas o silêncio só me vê em você Encontrar as fotos no meu quarto, cheiro e o calor O seu primeiro abraço, tudo faz lembrar você O nosso primeiro beijo ao amanhecer O banho caletado, nossa saída do trabalho Sei que não vou aguentar, voltar pra casa mais um dia sem você do lado Não consigo entender, se o destino nos uniu porque estamos separados Não consigo entender, se o destino nos uniu porque estamos separados Vem, vem, vem Motopeças da doeste, motopeças caras, estamos juntos Meu parceiro Henrique e Matos, estamos juntos Meu parceiro Matheus Ruteco, estamos juntos Joga sentimento meu maestro Avatar, CD, gravando tudo Meu parceiro Matheus Ruteco, vou ser sincero com você Acho que pra mim, faz um tempo que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E seu toque e seu toque não traz Não adianta o fogo graveto na pendeira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Eu vou ser sincero com você Acho que pra mim, faz um tempo que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta o fogo graveto na pendeira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Joga sentimento, meu maestro Tem apesar de diferente É nome de Março Ramiro Porém me segue com automotivo Pra ser o Marcel Vieira Poucos metros quadrados virou labirinto Quero ver você bailar O teu movimento me deixou sem ar Menina tá ligado que eu sou seu fã Joga na malícia até de manhã Chega pra cá, pode colar Senta, pega, velho, faz balançar Tá, se hoje não vai abraçar Joga essa rava, se faz de lirar Chega pra cá, pode colar Senta, pega, velho, faz balançar Hoje até de manhã E é no ritmo, em momento, que ela gosta É na sequência, em momento, que ela trava E é no ritmo, em momento, que ela gosta E ela trava, 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 trava No ritmo, em momento Quero ver você bailar O teu movimento me deixou sem ar Menina tá ligado que eu sou seu fã Joga na malícia até de manhã E chega pra cá, pode colar Senta, pega, velho, faz balançar Sabe que hoje não vai abraçar Joga essa rava, se faz de lirar Chega pra cá, pode colar Senta, pega, velho, faz balançar Hoje até de manhã E é no ritmo, em momento, que ela gosta É na sequência, em momento, que ela trava É no ritmo, em momento, que ela gosta É na sequência Vem! Ritmo, em momento Bora, Raul, celulares, revi, céu Tamo junto, é! Laços, adesivos, luz, carros, adesivos Atega, barbearia, o parceiro romano Tamo junto! Marcos Conceito Jamil e Long Story Joga aí Música Música Obrigado.